O alto preço dos ovos de Páscoa encontrado nos supermercados motivou várias pessoas a investir nos doces caseiros para presentear amigos e familiares, além de ganhar uma renda extra. A Páscoa está se aproximando e o tradicional ovo de chocolate ganhou novas formas e sabores. Não é de hoje que o ovo de colher é a sensação da Páscoa. Kelly Rodrigues, microempreendedora, tem como fonte de renda a produção de doces e ovos de colher recheado. E está bastante otimista com as vendas nesta Páscoa. Como todo brasileiro deixa tudo para a última hora, na última semana agora a gente recebeu uma série de encomendas, a gente já passou de 80 ovos, já estamos chegando nos 100 ovos todos na última semana e a gente está a todo vapor. Hoje vocês vieram aqui, viram como é a nossa produção, temos três tipos de ovos de Páscoa, a gente já tem o brownie há três anos e a gente sempre tenta incrementar ele na Páscoa. Tem as latas, tem o ovo de colher, que é a sensação do momento, é o ovo de colher. A gente tem ovos que variam de R$ 18 a R$ 45. Nós temos três tamanhos de ovos e vendo a necessidade de como está o nosso mercado, nós tentamos adaptar o valor para que os nossos clientes não deixem de comprar. Nós diminuímos um pouco o lucro, mas a gente manteve o valor do ano passado. Com muitos sacrifícios, mas conseguimos manter o valor para a gente conseguir uma quantidade de encomendas maior. Eu acho que essa questão de, ah, porque é artesanal ou porque é de colher, que ele vai ser mais caro, eu acho que a gente tem que tirar essa ideia, porque tem produtos de outras empresas também que são maravilhosos e que são acessíveis. O ovo de colher, sempre na Páscoa, eu acho que as pessoas não deixam de comprar. É maravilhoso e quem ainda não provou o Santo Brownie, aproveita a oportunidade, não agora só na Páscoa, mas durante o ano todo, durante a programação que a gente tem no Instagram, só é acompanhar Santo Brownie tudo junto. E vamos comprar ovos de colher, que ainda dá tempo. Até sábado estamos recebendo as encomendas. E aí Legenda Adriana Zanotto